Música Brincadeiras não acabam Adios, sempre forte Zer, dama de ninha Tamo ripetando som Música Céu, bristoga Amando na canhão, meu camarão Má deva na canhão, meu camarão Má deva na canhão, meu camarão A calabira no que vara O que eu o o que vara A calabira no que rapa O que eu o o que cala Música 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 O que é isso? Rala bag, rala bag, pra mim era uma rede, não esqueço da minha mãe E já, minha irmã diz, umazinha, minha cunhada gira E com brise, qualidade incomparável Amor na canhão, motamaru, pode vamos aqui no neto Amor na canhão, motamaru, pode vamos aqui no neto Amor na canhão, motamaru, pode vamos aqui no neto Amor na canhão, motamaru, pode vamos aqui no neto Amor na canhão, motamaru, pode vamos aqui no neto